Aplaca, aplaca! 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 Aplaca, aplaca! Aplaca, aplaca! Opa! Eu sei! Eu sei! Eu sou o rusivo! O que é isso? E aí . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te dar um abraço. Você pode me dar uma coisa? Eu vou te dar uma coisa. 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.